Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, porro brasileiro, a reforma da Previdência dançou, dançou em função das manifestações populares, dançou em função de que aqui nesse plenário nós fomos por pau contra a reforma da Previdência. O vampirão não vai levar o sangue do brasileiro nesta matéria. A reforma da Previdência dançou com o samba-enredo da Tuiuti no Rio de Janeiro, onde se manifestou com o povão, dançou o som dos truelétricos da Bahia, onde as músicas diziam só vai dar PT, vai dar PT, vai dar PT, vai dar PT e fora Temer em todo o Nordeste brasileiro, em todo o Brasil, no grito do carnaval, fora Temer, fora a reforma da Previdência, por isso que Temer recuou e nós derrotamos aqui dentro a reforma da Previdência. Viva o povo brasileiro, meu povo!